Na chegada ao complexo prisional de Aparecida de Goiânia, parentes de presos vaiaram o médium. As imagens feitas pela repórter Natália Mendonça são exclusivas. João Teixeira de Faria, o João de Deus, retornou para o presídio. Ele estava internado no Instituto de Neurologia de Goiânia desde o dia 22 de março. A volta para a prisão havia sido determinada pelo Superior Tribunal de Justiça. STJ, no dia 4 de junho. A decisão foi comunicada à juíza Rosângela Rodrigues Santos, da comarca de Abadiânia, que encaminhou para o núcleo de custódia, para que fosse cumprido o retorno. Não demorou para que os agentes prisionais chegassem ao hospital. Eles vieram em duas viaturas. João Teixeira saiu pelos fundos, abatido e numa cadeira de rodas. Como o senhor se sente voltando para o presídio? Nesse momento, o grupo de escolta penitenciária do sistema prisional goiano faz aqui a escolta do João Teixeira de Faria, o João de Deus, que vai deixando aqui o Instituto de Neurologia de Goiânia em uma das viaturas do sistema prisional, que chegou aqui pelos fundos do hospital. Ele vai aqui pela parte de trás da viatura, os agentes bem armados, devidamente equipados, equipados, inclusive com a bala clava, que é essa máscara que preserva a identidade dos agentes, de forma bem profissional e organizada. Vão colocando ali o médium João Teixeira na parte de trás, no porta-malas do carro, um carro desse modelo perua, então que é mais espaçoso. Ele foi devidamente colocado ali. Tem uma outra viatura aqui próxima, uma viatura do modelo de caminhonete, onde vários agentes vão fazer a escolta dele aí nesse retorno ao núcleo de custódia. Portanto, os agentes agora caminham aqui, vão se juntar ali a outra viatura, duas equipes, levando o médium João Teixeira de Faria, o João de Deus, de volta para o núcleo de custódia de Goiânia, onde ele deve ficar, não numa cela comum, mas numa espécie de cela preparada para receber alguém que está em tratamento de saúde. As viaturas param o trânsito e agora eles seguem para o complexo prisional de Aparecida de Goiânia. Aqui a Record TV mostrou com exclusividade a viatura que leva João Teixeira de Faria, o João de Deus, saindo nesse momento do Instituto de Neurologia de Goiânia e sendo encaminhado pela escolta prisional, inclusive com todo um aparato de segurança, para o sistema penitenciário, para o complexo prisional de Aparecida de Goiânia. O médium é réu em processos por crimes sexuais, posse ilegal de armas, falsidade ideológica e estupro de vulnerável. Ele foi preso em 16 de dezembro do ano passado. No dia 22 de março, a justiça autorizou a internação dele no Instituto de Neurologia de Goiânia, para tratamento de um aneurisma no abdômen. A direção do hospital informou por meio de nota que o paciente já estava em condições de auto-hospitalar, mas que precisa de cuidados domiciliares, o chamado home care. Isso foi repassado para a administração penitenciária, que também respondeu dizendo que pode ofertar serviço parecido, caso haja determinação da justiça. O núcleo de custódia é um presídio de segurança diferenciada, então ele tem um regimento diferenciado também. Daí, se nós estivermos recebendo presos de altíssima periculosidade, ou presos que não têm convivência, por exemplo, o serial killer, ele está lá. Ele não tem convivência com ninguém. Aquele enfermeiro que foi preso esses dias também, a questão do estupro na UTI, está lá. Ele não tem convivência. Se colocar, vão atentar contra a vida dele. O João já não tem essa situação, então a gente já coloca muitas vezes, se houver necessidade, fica, mas ele tem a cela dele própria também. Evidentemente que sendo ele a pessoa que é, e tendo todo esse aparato, tanto legal como financeiro, ele voltar para o presídio realmente vai abalar a saúde dele. Mas dentro do presídio nós temos toda a assistência psicosócio-emocional para que ele receba esse atendimento lá dentro. Uma pessoa que cometeu mais de 100 crimes, não é possível que essa pessoa vai ficar com uma tornozeleira, cumprindo prisão domiciliar, sendo que existem outras pessoas nas mesmas condições que ele, inclusive na mesma faixa etária, com crimes muito menores e que estão encarcerados.